Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Muito obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua presença Você que está assistindo esse vídeo, será sempre muito bem-vindo aqui ao canal No vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre o seguinte Por que que a nossa escanária muitas das vezes faz o ninho, fica até deitada em cima do ninho como se estivesse chocando E nada de botar O que que está acontecendo com essas canárias, né? Pessoal, então vai ser um vídeo bastante interessante Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero primeiramente aqui agradecer a todos vocês que já é inscrito aqui no canal Você que compartilha, que comenta, que deixa o like, né? Que é membro do canal, olha, muito obrigado de coração E se você é novo aqui no canal, olha, eu quero deixar meu convite pra você também se inscrever aqui no nosso canal Olha, vai ser um prazer ter vocês aqui, podendo interagir conosco através dos comentários Não se esqueça de clicar no sininho pra ativar as notificações aqui do canal, beleza? Então, vocês estão preparados? Agora sim, então vamos começar! Pessoal, vou ser bem objetivo nesse vídeo aqui Pessoal, a gente junta os nossos casais e a gente vê a fêmea fazendo o ninho A gente cria, né? Aquela perspectiva, né? Nossa, a canária já está fazendo o ninho Pessoal, mas passa uma semana, duas semanas, até três semanas E nada dessa fêmea botar O que que está acontecendo com essas canárias? Pessoal, uma das coisas que tem uma relação direta com isso, pessoal É em relação à idade da ave, né? A ave é muito nova e muitas das vezes, pessoal Ela não está com o órgão reprodutor formado Então, ela recebeu todos os estilos da reprodução Ela fez o ninho porque está com a presença do macho Às vezes o macho até cruza com ela Mas ela não está, o quê? Ovolando E pra botar, ela tem que estar ovulando Outro fator relacionado à idade É quando a fêmea, pessoal Ela é muito de idade Então, ela vai fazer o ninho Só que não vai ovular também Porque é uma canária já desgastada Até mesmo pelo motivo de já ser uma canária Já de idade avançada, né? Mas você falou Valdeci, minha canária não é muito nova Minha canária também não é velha O que que está acontecendo? Pessoal, outro fator também Pode ser relacionado, né? Pode ser relacionado aí Canárias que já reproduziu, né? Então, o canário, ele reproduz o ano inteiro Tá? Ele reproduz o ano inteiro E tem pessoas que reproduzem fora de época Então, se essa canária já reproduziu Essa canária está desgastada Não é porque é nova, nem porque é velha Mas porque já reproduziu E muitas das vezes as pessoas vendem e não avisam Então, pode ser que a outra canária Também aconteceu isso Mas, pessoal, eu quero falar de uma situação Que é a que mais acontece, tá? O que mais acontece é isso A canária, ela não é muito velha Ela está à idade de reproduzir Só que aconteceu Para a canária botar, pessoal É tudo assim, processo É tudo feito, pessoal Um processo atrás do outro Vamos supor A canária faz o ninho Primeiro ela vai ovular Né? Ela tem que ovular O ovário dela ali tem que Começar a ovular Para ela começar a botar E muitas das vezes as pessoas confundem Ah, é falta de cálcio Não! Para a canária ovular Ela não vai necessitar de cálcio O cálcio só vai ser na hora dela fazer Ali no ovo adulto A formação da casquinha Então, o que caracteriza a falta de cálcio É a canária Que está aí com ovo mole Né? O ovo fica molinho O ovo atravessado Aí você tem que se preocupar Mas nesse caso não Nesse caso Claro que pode ser falta de proteína Pode ser falta de alguns aminoácidos Essenciais Que faz ali Que ajuda ali na formulação dos hormônios Né? Então, pessoal O que acontece? Muitas das vezes É porque a canária Ela está nesse processo E muitas das vezes, pessoal Você não vai ter que fazer nada É somente aguardar Ter paciência Então, se a tua canária Já fez o ninho Então, já está com o meio O caminho andado Né? Se você sabe Que a tua canária Não é muito nova Não é muito velha A canária está sadia Então, a questão é Ter paciência mesmo Muitas das vezes Né? A canária até fica no ninho ali Mas, olha Fica sossegada Ela vai botar Tá bom? Beleza? Então Vou dizer Então, não preciso me preocupar Com vitamina Bom Se você quiser dar um Fertivite Vai ajudar Né? Entendeu? Vai ajudar O Fertivite só tem de ajudar Maravilhoso Tá? Agora vamos supor É Ah, eu vou tirar o ninho Não, pessoal Não tira o ninho Não faça nada A gente só tira o ninho Pra gente forçar o início Né? Mas a tua canária Não tem que iniciar Porque ela já está Ali esperando voltar Tá? Então Deixa ela quietinha Tá? A gente só tira o ninho De um pássaro Quando a gente Fez ovoscopia Não tem nenhum ovo galado A gente quer que ela Saia do choco Então você tira o ninho E a gente tira o ninho Também ali Quando a canária Não está fazendo o ninho Ela A gente chama O suporte Né? Então Você tira o suporte Deixa sem nada Depois de três dias A gente volta Que nem eu falei No outro vídeo Pra incentivar Essa canária Fazer o ninho Mas a tua canária Já está fazendo o ninho Então Ela só não está ovulando Ela não está ovulando Então A questão Às vezes É até questão de hormônio Influência hormonal E Pessoal Tem que ter paciência O segredo é paciência Tá bom? Beleza? Eu estou com a canária Aqui assim Então eu vou mostrar Agora pra vocês aí Pessoal Dá uma olhada Nesse casal aí Pra vocês Vocês estão vendo Esse casal aí Pessoal Está com duas semanas Com o ninho pronto É isso mesmo Pessoal Duas semanas Com o ninho pronto E nada de botar Ela já fez o ninho Desmanchou o ninho Umas duas vezes E tem hora Que ela até fica no ninho Como se estivesse chocando Mas Pessoal Nada Essa canária É tirada aqui Minha mesmo É uma canária Que tem um ano já Né? Ela já tem um ano Né? E Ela É nova É nova Vou ver a cor da ninho Dela ali É uma canária De um ano Já está apta Para reproduzir E é questão Pessoal De paciência Tá? Ah vou tirar o ninho Não Não tira o ninho Tá? Como eu falei Você vai ter que ter paciência E aguardar Beleza? É Tem outras canárias Também Né? É Que é assim mesmo Acontece Né? Olha a canária aqui Pessoal Já está fazendo o ninho Olha aí que legal Que ninho bonito Que está ficando Fazendo Olha lá Né? Essa Eu reiniciei A postura dela Porque ela Ela Estava com dois ovinhos E foi passado Para cá Né? Beleza? Aqui dia 20 Já nasce o filhote E aqui pessoal É para nascer hoje Então eu não vi Nenhuma casquinha aqui Mas eu não vou trocar A canária do ninho Porque está frio Só para vocês verem Então Aqui a gente está aguardando Ansioso Nascer os primeiros filhotinhos Tá? Beleza pessoal? Vocês viram aí pessoal É simples e prático Então se vocês Falam Não vou dizer Minha canária é igual a tua Não é muito nova Não é muito velha Né? É uma canária Que está apta para reproduzir Só não está botando Um segredo É aguardar É ter paciência Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço para vocês Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Não esqueça De deixar o like Que ajuda muito aqui o canal E se você não é inscrito Se inscreve E eu vou aguardar você No próximo vídeo Até o próximo vídeo Em nome de Jesus E até o próximo vídeo E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma